Oi, amores! Tudo bem por aí? Tudo certinho? Saudade de vocês! Espero que o final de semana tenha sido maravilhoso, tenha sido abençoado ao lado de quem você gosta. Agora a gente tá começando mais uma semana, esse vídeo eu estou gravando na segunda-feira de manhã e já tô subindo pra vocês. É um vídeo bem rapidinho, com umas coisinhas que eu comprei lá no mercado Suns Club. Vocês sabem que eu sou sócia, eu sempre acostumei no Suns Club de Campinas, né? O de América ainda não inaugurou, tá? Vocês sempre me perguntam, mas o de América não inaugurou ainda. Quando inaugurar eu vou lá mostrar pra vocês, se vocês quiserem, é claro, né? Filmo tudo, tá bom? Só deixar aí embaixo comentando se vocês querem que dia 15 já inaugura. Mas essas são algumas comprinhas que eu fiz no de Campinas e espero que vocês gostem dessas comprinhas. Então bora comigo e deixa o like aí no vídeo. Gente, então eu vou mostrar pra vocês as comprinhas que eu fiz lá no Suns Club. O total dessa compra deu R$ 2,64,66, tá bom? Ó, vou começar mostrando aqui, já que já tá de caro, o pãozinho. Peguei um pão de milho. A gente acha em qualquer lugar, né? Mas eu tava sem, já peguei já. Esse bolinho que eu já falei pra vocês que é maravilhoso. Falei... Nossa, eu sempre falo, gente, vai no Suns Club, pega esse bolinho. Que esse bolinho aqui é top. Bolinho de laranja, ó. Muito gostoso. Ele é um piquete, né? Mas na verdade é bolinho só porque tem o grande dele lá também. Super recomendo. Aí eu peguei também na promoção esse aqui, ó. Vem 200 unidades, então vem 4 pacotes de 50 da Mami Poco. Nunca provei Mami Poco, nem fralda, nem lenço umedecido, nada da marca. Mas muitas mamães no grupo de mães recomendam. Então, como tava num valor super legal, tava R$ 24 e pouquinho. Eu falei, ah, vou levar então esse pack pra provar e vamos ver se é bom, né? Peguei também esse pack aqui de sabonetes. Que sabonetes eu sempre compro lá assim, fechadinho. Esse é o da Nivea, que ele é muito bom. Esse de caixinha, bem cheiroso. Então, às vezes tá em promoção esse, às vezes é o Dolby, depende. Dessa vez era esse que estava em promoção, eu peguei. O Lucas pegou esse trio de Rexona, amém. Tava R$ 34 e pouco os três, então também é barato. Aí a cebola tava muito barata, ó. A cebola tava por R$ 2,94. R$ 1 quilo, né, que tem aqui no pacotinho. Então, eu peguei dois pacotinhos de 1 quilo. Esse Fini, o Lucas que pegou pras meninas, pra Sofia, pra Yasmin, quando elas vêm em casa, porque elas gostam muito, a gente sempre deixa a Fini aqui pra elas. Às vezes eu até uso no mês-versário da Lívia pra enfeitar e dar pra elas depois. Então, é legal, a gente sempre pega lá, porque o Fini é 7 e pouquinho. Essa caixinha é 6, então a gente sempre pega. Isso aqui foi uma novidade que eu peguei pela primeira vez, porque tava em super promoção. São aqueles potinhos, ó, de papinha, né, da Nestlé. Esse aqui é de frutas. Ele é todo, ó, papinha, banana e aveia. Na verdade, esse é banana e aveia, a outra é frutas, ó. Acho que esse aqui é o de frutas. É, frutas sortidas. Então, tem banana, tem de morango, essas coisinhas. E esse é a papinha salgada. Esse é de carne com legumes. Eu peguei o de carne com legumes, tava um pouquinho mais caro. Tava 27 o pack. Ó, vem 6. Agora, esse aqui, tava 17 o pack com 6. Muito barato também, né, gente? Porque geralmente só uma papinha no mercado, você paga uns 7, 8. Por que que eu já peguei? Não é pra eu dar agora pra ela, porque ela tá começando agora a entender os alimentos, né? Agora, no próximo mês, que eu acho que a gente vai entrar com a papinha. Mas é já pra eu deixar aqui, porque como vai demorar pra vencer, eu já vou deixar guardado. Final de ano tá aí, às vezes a gente precisa correr, não dá tempo de fazer alguma papinha, alguma coisa. Eu tenho aqui, ó, um de frutinha, tem um de salgado. Não é pra dar sempre, é só pra deixar guardado mesmo. Pra uma prevenção, né? Se precisar, a gente tem. E a gente pegou também esse pack aqui, ó, com essas... Eu falo água, né? Não é, o Lucas fala, é refrigerante. Mas essa da Sprite aqui, ele é muito gostoso. Essa é fresh. Ela não é muito forte, sabe? Aí você coloca com limão, fica uma delícia. Eu não sei quanto que ela saiu, porque eu não vi o valor. Mas as nossas comprinhas foram essas. Pra não falar que teve mais coisas, teve um shampoo e um condicionador que a gente pegou lá. É pra minha sogra, mas é um grandão que eu peguei. Da marca... Deixa eu ver se eu lembro o nome da marca, gente. Pera aí. Deixa eu olhar aqui pra ver se aparece. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Da marca Inoar, lembrei, ó. Eu li aqui agora. E ele saiu R$30,99 cada. Eu peguei o shampoo e o condicionador. Só que eu já dei pra ela, então não tá aqui no meio da comprinha. Então, essas coisas com o shampoo e o condicionador, o total deu R$2,64 e R$66, tá? Não é muito, a gente pensa que é, mas não é. Porque só de papinha, poxa, super compensou. Peguei esse aqui também que tava num valor muito bom. Peguei o shampoo e o condicionador que tava num valor muito bom. Então, são coisinhas assim que valem a pena. Então, dessa vez eu não mostrei lá pra vocês. Por quê? Vai inaugurar o Suns Club de Americana. O que eu fui foi de Campinas. O de Americana vai inaugurar e eu tô querendo ir lá filmar lá dentro. Vocês querem? Se vocês quiserem, falam que sim. Que aí eu filmo lá dentro e até compro algumas coisinhas, tá bom? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido muito. Um beijo, deixa like, comenta aí embaixo se você já foi no Suns Club. Um beijo, deixa like, comenta aí embaixo.